Oi pessoal! E aí, a gente está aqui no Café Nordestino, é um café da manhã muito bom. Fica aqui na região de Santa Tereza. Santa Tereza é a tia. Para quem não conhece, aqui é a minha tia, tia Márcia. Gente, que delícia! Muito bom! Está aprovado. Vou provar agora. Vou mostrar o que tem aqui. Mas a cara está aprovada. Isso aqui é ovo mexido com carne seca, mandioquinha, rolo de rolo, tapioca com coco, tapioca chegando na hora aqui, carne seca com requeijão, e tem iogurte aqui também com granola e salada de fruta, e os sucos são todos naturais, é tudo muito gostoso, gente! Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!